Você está curtindo o melhor do flashback, Eurodance Eletro, com as mixagens do DJ Alexandro. Fala meus amigos do Facebook e também do YouTube, muito prazer, muito boa noite por aqui mais uma vez, eu, DJ Alexandro, e mais uma Dance Mix Live, você curte aqui, ó, Eurodance, Dance Disco Anos 70, Pop Eletro. E como eu falo sempre, né, toda semana um vídeo novo pra você. Antes de começar aqui a sequência, eu quero mandar um abraço aqui pro Antônio Márcio Vidal, a Mariana Gonçalves, que eu fiquei de mandar um abraço pra ela no vídeo passado e aí eu esqueci, né, então fica aí, dessa vez valendo, o José Célio, DJ Celinho também, que tá aqui na escuta, o Paulo Henrique Tavares e o Robson Paiva lá de São Paulo. Vamos curtir então mais um Dance Mix Live, eu vou abrir com o DJ Tururu Countdown. Vamos seguir então. Dance Mix Live, Dance Mix Live, com o DJ Alexandro. Oi, Alexandro DJ. Dance Mix Live, com o DJ 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 DJ. Tchau. 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 Música 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 Tchau. 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 Essa música aí é legal demais, hein? Tocou muito o som de Play A Hit, The Summoning's Magic. Fechando aí mais um Dance Mix Live de hoje. Quero mandar aqui uma palestra especial pro meu grande amigo DJ Sapão. É o Albert que essa semana aí fez um vídeo live também aí no Facebook. Foi bacana pra caramba, estive lá ouvindo. O cara recordou os funks da antiga, né? Ainda eu rolei aqui nesse set TA Express, Missing in the Rain Delegation, I Wanna Be the Winner X-Fade, Harry R Masterboy, Feel the Heat of the Night E abrir com DJ Countdown Bom, desse mix lá e vai ficando por aqui Prometendo voltar na próxima semana Obrigado a você que esteve aí Assistindo Valeu pelo like, valeu pelo curtir Se inscreva aí no meu canal DJ Alexandro, beleza? Fui! DJ Alexandro DJ Alexandro DJ Alexandro DJ Alexandro DJ Alexandro